Ei, não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofre E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me sofre Joga a mão pra cima e diz Vai safadão, vai safadão E aí 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 E aí